Oi minhas celebridades, tudo bom? Gente, todas as lojinhas que eu recebi, tudo tá? Eu vou deixar na descrição o link E aí se você quiser adquirir qualquer produtinho desse Ou seguir eles pra acompanhar tudo É só você clicar e entrar em contato com eles Não esquece de dizer que tu veio comentar Porque as minhas celebridades tudo tem desconto, tá bom? E como é o primeiro vídeo eu falando e tal Não vai ser aquele vídeo assim, cortado São vídeos meio vlog, sabe? Bem seguidos Mas depois eu faço uma pesquisa pra ver se vocês gostam de vídeo longo ou curto E o Gabriel tá aqui do meu lado, então se vocês ouvirem a voz dele, ele ignora, tá bom? Então bora O meu recebidinho é esse aqui, ó gente Um perfume da Boticário E esse aqui foi recebido do bolso do meu marido O Boticário, o Egeo É o de chocolate Eu usava o rosa Ele vem numa latinha, muito bonitinha, olha ele Aqui, ó Ai, não tá focando Agora E ele é muito cheiroso Muito mesmo Quem que usa esse mesmo perfume que eu aí Comenta aí nisso Aí embaixo pra eu saber Esse foi o meu primeiro recebido do bolso do meu maridinho, querido Um beijo, amor E o segundo Nada mais, nada menos Que já tá comigo um tempinho É da Terry Mates Beleza? Esse aqui foi o que ela mandou pra mim esse mês Tá? Alguns produtinhos eu já... Vocês viram a mão dele ali no final? Eu já testei Como essa é a base aqui, ó Da Zanf Eu já testei ela Ela não fica burra a minha pele Mas dá pra me atender minhas clientes Esse pó aqui, ó, gente Que eu pedi Mais um dele porque eu gostei muito Muito, muito, muito Ela mandou a primeira vez pra me testar Eu pensei que eu não ia gostar, não Mas virou o amorzinho É da Zanf também, tá, gente? Ele tem protetor solar E ele é o número 4, ó Thermal, ó, gente Da Zanf Eu já testei também Muito boa Agora tem o amor da minha vida Que eu tô, assim Apaixonada Realmente Eu pedi só pra testar Porque eu... Não dava nada, sabe? Coletador Ubiroso Eu tenho uma parecida Eu tenho uma parecida com essa Só que é Uma em paletinha, assim, sabe? Gente, essa coletador Ubiroso É muito boa Eu super recomendo Vou deixar o arroba Da TRMakes aí embaixo Se você quiser adquirir Esse produtinho Ou qualquer outro Gente, coitado com ela, tá bom? Bifásico Express E... Ele é muito bom, gente Eu testei também Tira maquiagem muito rápido E deixa a tua pele Muito, muito, muito Hidratada Cidinho do momento, ó Eu não dava nada Pra esse aqui Nada, nada, nada Mas é muito bom Recomendo Os recebidinhos da TRMakes Agora o próximo recebido É da minha parceira Ela já é minha parceira E nesse concurso Ela tava patrocinando o terceiro lugar E eu fiquei em terceiro lugar Ou seja, eu ganhei o terceiro lugar Da minha parceira E ela também mandou O mínimo da parceria Ou seja Foi tudo de uma vez E eu vou mostrar pra vocês E vem com a garantia de um ano É antialérgico Tá? As coisinhas dela As coisinhas dela Deixa eu abrir aqui pra vocês Primeiro vai ser o conjuntinho Esse aqui foi o do mês Ai, gente, que lindo Já quero usar É de florzinha Deixa eu ver Deixa eu ver Ele é em banhado Aquele ouro negro Sabe? Todo cravejado Ai, que legal Deixar o arroba da Vanessa Embaixo, tá? Envia pra todo o Brasil Então, minha filha Vai lá, vai lá Agora o do concurso Tá bom? Vem nessas sarcolinhas Personalizadas Ai, que lindo Olha isso, gente É tudo semi-joga de luxo, tá? Com garantia Antialérgico E esse foi o recebido Da Vanessa Matos Próximo item Vai ser o lookinho É uma ciganinha, ó, gente Ela Ai Ela é assim, ó Aí ela fica assim Vai ter foto lá no feed Desse look Que foi da Dondolcas Deixar o arroba delas Aí embaixo também Esse aqui foi do concurso Também, gente Que eu ganhei Essa é a parte de cima É um cropelezinho Ciganinho Ó, gente Ele é todo molezinho Tem um zíper Aqui atrás Vai ter foto lá no feed Então vai me seguir Pra te poder Conferir esse look Maravilhoso Lá no feed Próximo item Gente Esse aqui Eu esqueci o arroba Mas eu vou procurar E vou colocar aí embaixo Tá bom Esse aqui foi um mimo Que a Essa lojinha enviou pra mim Da Não sei nem como é que fala isso, gente Akima Amaca Akima Gente, eu sou péssima com inglês Eu não sei Esse perfume aqui Tá bom Bora ver aí dentro Ai, ela mandou também Essa margarina aqui A gente Da Tô de Cacho Eu testei ela Muito boa Vai ter resenha lá no feed Então vai me seguir Pra você conferir Essa resenha Tá Eu gostei muito Ela realmente parece uma manteiga Se tu botar na geladeira Talvez tu coma ela Porque a textura realmente parece uma manteiga Bora abrir aqui assim Resenha Resenha, gente Bolsa E vem lá Cravo bem Mão Nossa Arrasou Ai Tô sem unha, gente Eu dei um tempo Gente Muito cheiroso Eu não gosto de perfume doce, olha Mas esse aqui tá muito bom Não tem cheiro de Tipo na fruta Ele é inspirado Um perfume Acho que é esse aqui De Timaia De Timaia Ai, gente Eu sou horrível com inglês Olha aí, ó Esse que é o nome do Do negocinho Se você usa esses Esses produtinhos Comenta aqui embaixo Fala pra mim Ai, eu gostei E essa margarina, gente Capilar Da Salon Line É pra 3A 3B 3C E 4A 4B E 4C Tá bom É uma máscara de hidratação Sem sal Pra todos os tipos de cabelo Sem sulfato Tá bom E ele tem Óleo de milho Óleo de argã E proteína de soja É muito bom, gente Eu vou fazer Uma resenha desse produto Lá no Instagram Lá no feed Então se tu quiser Ficar por dentro Do que eu vou dar A minha opinião Sobre essa máscara Vai lá, tá bom Dedicar e vocês já podem Me patrocinar Porque eu uso Vários produtos Muito gostos E é muito bom Próximo Recebidinho Que foi de outro concurso Que eu participei Ó Esse é o nominho Da loja Tá É Eu vou procurar O arroba Eu deixo aí embaixo Pra vocês, tá Então Ela mandou um mimo Pra mim São tudo semi-joias Tá E folheado Ela mandou Essa choker Gente Aqui, ó Essa choker Com uma fosinha de lá Tem um brilhinho Que é pra ficar Aqui assim, ó Bem Chique, né Não tem nenhum preço Gente Porque eu gosto De trabalhar com preços Porque vocês sempre Me perguntam Quanto é que é Não sei o que Agora Ai Que lindo Ai, gente Que lindo Esse aqui eu ainda não tinha visto Eu só sabia que ela tinha mandado Ai, gente Que fofinho Olha só, gente Isso aqui É a pulseira Ai Essa luz não me ajuda, gente É uma pulseirinha Tito fé Ela é dois em uma Aí ela tem um gatizinho aqui, ó Essa aqui é o que, gente? Essa é minha joia A choker também é semi-joia? Não A choker é folheado E a pulseirinha é semi-joia E o brinco é folheado E esse brinco aqui, ó Aqui tá escrito fé E o brinco também que eu ganhei lá Do concurso Tá escrito fé, gente Olha aí, ó Ai, gente Eu tô muito atrapalhada Mas A gente vai acostumando, né? Fazer esses vídeos falando Olha aí Ai, gente Tô muito blogueira O próximo recebido, gente Foi essa tatuagem Essa aqui é a minha nova tatuagem, ó Eu faço lá com Com Astolfo Daqui de Manaus Ele atende na Zona Leste E ele trabalha muito bem Foi ele que fez essa aqui também, ó, gente E esse foi o meu recebido de tatuagem Foi duas Só que um eu dei de presente de um ano de casamento Com meu marido Que a gente vai fazer um ano de casamento mês que vem Não, esse mês, gente Tá abril, né? É Esse mês E aí eu dei pra ele uma tatuagem E fiz o menino também Pra quem não sabe Eu gosto de bastante tatuagem, sabe? Assim, ó E aí eu fiz É Esse foi recebido de tatuagem Tudo bom Nunca tinha visto ninguém falar Que tinha recebido de tatuagem Próximo recebido Recebido do bolso Que eu comprei lá, ó Na Shopping da Maquiagem Daqui de Manaus Comprei da Zona Leste Que eu tava ali perto E eu passei lá e comprei E vamos lá, gente Com 30 reais Eu comprei tudo isso, tá? Eu fiquei besta Eu comprei bastante coisa Com pouco dinheiro Vamos começar Pelo pincel Que eu comprei É da Miss Miss Friend Conseguem ver aí, gente? O nome? Tá aí, ó Pronto Agora deu pra ver Pois é, gente É um pincel de esfumar Ó Ele é bem gordinho Tá amassado Porque tá no papel, né? Mas ele é bem gordinho E ele é muito fácil de usar Ainda não usei não Mas Aparentemente Ele parece ser muito bom E eu comprei ele, gente Por 4 reais Deixa eu ver Se vai aparecer aqui 4 reais, ó Agora A gente vai pros cílios Que eu fiquei chocada Com o preço E com esses cílios maravilhosos O primeiro papadeiro É esse aqui, ó, gente Da Mandala É isso o nome? Mandala Olha só, gente Esses cílios Olha isso, gente Que lindo Não vou acreditar no preço 5,50 Olha só Que cílios bonito Foca Olha só, gente E eu vou voltar lá Pra me comprar mais desse Pra deixar É Em estoque, né? O próximo cílios É da Miss Friend Olha, é da Miss Friend também Por 8,50 E ele é mais assim Mais naturalzinho, ó Mas ele é muito bom E foi 8,50 E eu comprei esse aqui Pra testar Aparentemente Ele parece ser bem bonito Ele é o cílios portiço 5D 100% artesanal E ele foi 6,50 E ele é dessa marca aqui, ó Belo Charme Então eu comprei tudo lá nessa Só pra usar maquiagem E esses foram Os cílios que eu comprei Eu ia dar 10 reais em cada um E eu comprei por 5,50 6,50 7,80 Não 8,50 Ou seja Valeu muito a pena esses cílios E agora As esponjinhas que eu vi De 9,50 E quando eu cheguei em casa Era outro preço 2 esponjinhas Por 5,50 E elas são boas, gente Ela é bem molezinha, ó Ou seja Quando inchar Vai ficar muito bom De fazer a maquiagem Comprei porque ele tava faltando, né E aí É sempre bom ter Foram esses recebidos Do meu bolso E É isso, gente Ai, gente Talvez esse vídeo Fique mais ou menos O meu primeiro vídeo Interagindo com vocês Então me perdoem, tá bom? Mas Então, meus amores Minhas celebridades Pra você que chegou até aqui Muito obrigada Tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo Desse tipo de vídeo E se você gostou Aperta no joinha aí Pra me ajudar Compartilha com teus amigos E comenta aqui embaixo O que que tu achou do vídeo E se você tiver Uma opinião Alguma sugestão De outro vídeo Pra cá do canal Comenta aí embaixo, tá bom? Que eu vou Pegar a tua opinião E Talvez eu traga aqui Pro vídeo Pra você Tá bom? Então é isso, meus amores Me segue nas redes sociais Tá? Pra ficar sempre me acompanhando E é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto